Antes de prosseguir, eu gostaria de enfatizar algumas coisas da sessão passada, sessão número 2, questão de alocação de recursos e de parcerias. Talvez a pergunta mais importante, por que o orçamento é tão crucial para a implementação de uma estratégia de segurança nacional? O orçamento é um assunto muito importante nos governos, porque mostra a intenção de um governo em termos de política, mas também as suas prioridades, suas ações e seus comportamentos e gestão de gastos públicos. O comportamento do governo nesse peculiar. É um documento que espelha o relacionamento do cidadão e as suas prioridades e o que é feito com os seus impostos. E a alocação de recursos de um governo. O orçamento não é um documento técnico. Isso simplesmente demonstra a arrecadação de tributos. Isso mostra também as preferências do público e prioridade dos membros da sociedade, que mostram como seus impostos são usados. De acordo com as demandas, a alocação de recursos, entre outros setores, se torna uma decisão... Perdão, congelou o palestrante? Por favor, usem esse contexto. Conforme foi articulado por o Dr. Johnson, foi muito importante para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de segurança nacional. Se a estratégia de segurança nacional, o ESN, tem que ser inclusiva, tem que definir onde serão usadas as suas alocações de recursos. Se isso não for feito de acordo com políticas públicas, se isso reflete a necessidade de cidadãos, o uso de recursos para implementar políticas irá levar a fracasso dentro dos governos. Uma nova abordagem para mover um processo como uma maneira de deixar de ter o governo no centro e passar a ter o cidadão no centro durante todo o processo orçamentário. Segunda pergunta, por que esse sistema é tão importante para a implementação de uma estratégia de segurança nacional? A natureza de segurança hoje, e na maior parte dos países africanos, faz com que arrecadamos fundos em nível nacional e também internacionalmente. Essas ameaças internacionais são ameaças para a segurança nacional dos países em desenvolvimento, além da assistência de segurança. Isso é parte de um interesse para entregar assistência para o cidadão. Mas não apenas acesso, mas também demandas competitivas dos países africanos. como já foi disse para o embaixador Carter, a segurança é uma maneira de melhorar a governança do setor. Esse empate é atribuído com uma abordagem para entregar assistência, mas uma maneira de ser inclusiva e ter o cidadão no centro das políticas públicas para aliar assistência de segurança a alguns países na África, com exceção do Senegal, decidiram incluir os países vizinhos, também seus parceiros estratégicos para desenvolver a estratégia de segurança nacional. Isso é muito importante para dar assistência aos países vizinhos, mas também para ter um processo com parcerias estratégicas para a segurança. O desenvolvimento de estratégias de segurança com um programa de coordenação entre governos e entre os seus doadores. Um processo de segurança nacional muitas vezes permite que tenha prioridades para incluir o governo em um setor de segurança. Agora, deixa eu passar os principais objetivos. Temos um órgão civil para supervisionar tudo isso. Nós temos três objetivos. O primeiro dessa sessão é discutir como ter uma segurança estratégica supervisionada por um órgão civil para entregar segurança ao cidadão. O segundo objetivo é examinar como uma estratégia de segurança nacional e o seu monitoramento e implementação poderão antecipar ameaças, como, por exemplo, o caso da COVID-19. isso deveria ser feito de uma maneira interativa. O terceiro objetivo é discutir com que frequência uma estratégia de segurança nacional irá rever, evaluar a implementação de estratégias de segurança nacional. E quais serão os mecanismos de monitoramento? A discussão será cerca de 45 minutos seguida de uma sessão de perguntas e respostas. Agora, eu vou apresentar os meus panelistas. Gostaria de dar boas-vindas a um grande especialista e um civil que irá nos ajudar nesse aspecto muito importante que é a supervisão de um civil de órgãos militares. ele irá enfatizar a sua experiência e suas qualificações. Vamos começar com o Joaquim Santos. Ele serviu como um adido sênior no Centro-África, antes de juntar o Centro-África. Ele foi um executivo na Academia Naval de Angola em Luanda. ele foi comandante da Escola Naval de Portugal e do comandante de Escolas de Fuzileiros. Ele é formado em Psicologia, foi chefe do Departamento de Psicologia da Escola Nacional. Também trabalhou no Departamento de Comportamento Organizacional e Formação de Liderança. Ele também tem um mestrado e um Doutorado em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento organizado pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Dei boas-vindas ao Dr. Joaquim. O Joaquim irá trabalhar conosco nos próximos dias. O segundo panelista é o senhor Jefferson Camua. É um político e é licenciado pela Universidade de Libéria. Serviu como membro da Câmara dos Representantes da Libéria. Também trabalhou no Comitê de Segurança e Inteligência Nacional, Negócios Estrangeiros e das Formas e Meios de Finanças. Foi também membro do Parlamento do CEDAL. Ele também serviu como membro no terceiro deputado porta-vez do CEDAL. Ele tem um diploma universitário da Universidade de Libéria. O ilustre Jefferson será muito bem-vindo para esse debate. E, por último, uma pessoa que eu tenho muita honra de apresentar é a doutora Chaplin. Ela é uma especialista independente em conflitos de segurança com 14 anos de experiência em pesquisa. Ela é uma especialista em escala para a equipe de aconselhamento do setor de segurança. Ela trabalha no setor de segurança da União Europeia, conselho de refugiados da Dinamarca. e ela tem um mestrado na Universidade de Genebra. Ela também estudou na Universidade de... com uma pós-graduação na Universidade de Genebra e Berlim, no Instituto Otto Schur de Ciências Políticas. Vamos começar a minha conversa. vou começar com o doutor Joaquim. Joaquim, com base em sua experiência, o senhor poderia compartilhar com os participantes os conceitos básicos da monitoria e da avaliação e por que o senhor acha que isso é importante na implementação das políticas e por que é importante para a estratégia de segurança nacional, Joaquim, o senhor está muito bem-vindo. Cinco ou sete minutos, por favor. Bom dia, doutor Luca. Good morning, doctor. Good morning, everybody. Good morning, participants. É para mim uma honra e um grande privilégio fazer parte deste painel de palestrantes. Em primeiro lugar, gostava de dizer que não sou um especialista em implementação e monitorização de políticas públicas, mas na minha carreira profissional e académica participei em muitos processos de monitorização, avaliação e revisão na implementação de diversos projetos e é essa a experiência que gostava de partilhar com todos. Os conceitos de monitorização, avaliação e revisão estão intimamente ligados ao processo de gestão, não obviamente na última fase do ciclo de gestão também conhecida como a fase de controle. No nosso caso, estaremos a falar do processo de gestão da implementação de uma estratégia de segurança nacional, no qual são protagonistas o Estado com os seus ministérios e agências, para além de outros stakeholders que envolvem representantes da sociedade civil e também dos mídias. Um processo ou um ciclo de gestão compreende habitualmente quatro fases que são sequenciais, sendo a primeira fase o planeamento, a que se segue a fase de organização e depois a fase da direção. Esta fase também é conhecida como a fase de implementação. Por fim, estamos na fase do controle, tal como podemos observar no modelo da doutora William Johnson apresentado na semana passada. Como disse, a monitorização e a avaliação e a revisão são ações que decorrem durante a fase de controle. No entanto, convém não esquecer que a monitorização e a avaliação estão intimamente ligadas às fases anteriores do processo de gestão. Isto pode parecer estranho, mas a capacidade de monitorizar e avaliar começa justamente na fase de planeamento da implementação de qualquer estratégia. E isto é particularmente verdade no caso da implementação de uma estratégia de segurança nacional. O planeamento da implementação de uma estratégia de segurança nacional serve, antes de mais, como já vimos anteriormente, para traçar objetivos a alcançar, estabelecer prioridades, deve também estabelecer prazos, metas intermedias e caracterizar quais os meios e os recursos que vão estar disponíveis. Um planeamento deve também estabelecer muito importante indicadores de medida da concretização desses objetivos. É muito importante que os objetivos traçados no planeamento sejam claros para que os indicadores de avaliação possam também ser claros e concretos. Portanto, de nada vale definir como objetivo a melhoria de uma situação de segurança porque não teríamos como medir este conceito tão difuso. Será melhor deferirmos as metas a alcançar com maior objetividade porque isso vai facilitar a criação de indicadores de medida mais robustos, mais confiáveis. Eu vou dar apenas alguns exemplos como, por exemplo, o número de alterações legislativas efetivamente alcançadas, o nível de concretização da reestruturação de agências de segurança ou mesmo a criação de novas instituições, a porcentagem de execução orçamental, a redução do número de queixas de abusos de direitos humanos. Estes são apenas alguns exemplos de indicadores objetivos que podemos usar. Sem, repito, sublinho, sem uma correta definição de objetivos e sem a criação de adequados indicadores de medida, a monitorização e a avaliação não serão mais do que uma observação sem consequências. Como disse, após o planeamento há lugar à fase de organização que, no fundo, corresponde à atribuição de tarefas concretas a entidades, a ministérios, a agências. São tarefas específicas. Isto é, estamos a definir exatamente quem vai fazer o quê. Procedemos à alocação de recursos e à clarificação de relações de natureza funcional e hierárquica entre os diversos agentes deste processo, o que ajuda também à sua coordenação. Toda esta fase preparatória do processo leva a uma importantíssima criação daquilo que eu chamo uma ferramenta fundamental, que se chama matriz de implementação, cronograma de ações e mapa de responsabilidades específicas de cada setor. Estas ferramentas são indispensáveis para se proceder a uma correta monitorização e avaliação do processo. É, portanto, durante a fase da direcção, isto é, durante a verdadeira implementação da Estratégia de Segurança Nacional, que surgem os maiores problemas. Entre estes problemas mais comuns estão a escassez de recursos financeiros, materiais e humanos e, por vezes, falta de capacidades técnicas. Mas também é muito frequente depararmos com problemas novos, isto é, com estratégias sectoriais que planeámos, mas que, por alguma razão, não estão a resultar porque não foram bem concebidas e precisam, eventualmente, de ser repensadas e configuradas. Por vezes, também existe falta do devido apoio político para implementar e para ultrapassar muitos destes obstáculos. Aqui chegados à fase do controle, que é a última fase de circunistão e é nesta fase, precisamente, que vamos proceder à monitorização e à avaliação e, eventualmente, proceder à revisão de alguns objetivos sectoriais. A monitorização é um processo de acompanhamento, observação e registro sistemático das ações que estão a ser realizadas. E esta monitorização, como eu disse, não acontece de forma descontextualizada. Ela tem como referência ou referencial a matriz de implementação, o cronograma de ações e o mapa de responsabilidades e atribuições específicas. Já a avaliação é, na essência, um processo de aferição e comparação entre aquilo que foram os objetivos traçados e as metas e os resultados que estamos a encontrar. Comparamos o que planeámos com o que estamos a executar. Respondendo agora à segunda parte da sua pergunta, porque é que são importantes a monitorização e avaliação e revisão durante a implementação de uma estratégia ou política pública, eu diria que há duas finalidades normalmente para a avaliação. A primeira finalidade da avaliação é responsabilizar os responsáveis pelos resultados encontrados, alcançados. A segunda, muito importante, é calibrar o próprio processo, isto é, perceber o que está a acontecer, se os resultados estão àquem do esperado e porquê, de que modo podemos introduzir correções e adaptações que nos permitem alcançar os nossos grandes objetivos. Portanto, é com base numa correta avaliação que percebemos quais são as estratégias sectoriais que estão a ter sucesso e quais aquelas que não foram implementadas e porquê. Percebemos também que algumas medidas implementadas não produziram os efeitos esperados. Esta correta, numa correta avaliação, vai permitir-nos então entender o porquê de alguns insucessos e vai-nos dar a oportunidade de captar novas aprendizagens que ocorrem com a implementação de uma estratégia de segurança nacional. Estes elementos são decisivos para que os órgãos com responsabilidade de avaliação possam sugerir ajustes às estratégias sectoriais com base nas experiências de sucesso, sugerindo uma melhor realocação e distribuição dos recursos ou, eventualmente, propor uma revisão da estratégia de segurança nacional. Estou a terminar. Isto corresponde a um processo iterativo de adaptação e aprendizagem porque uma estratégia de segurança nacional é, por definição, um processo em constante evolução e aperfeiçoamento. Tendo em conta que os fatores de contexto estão também em constante mudança. Isto vai exigir muita flexibilidade e capacidade de adaptação de quem conduz este processo de avaliação porque o simples apontar de incumprimento de objetivos e metas ou prazos sem avaliarmos as causas e possíveis funções não ajuda à resolução destes problemas. Muito obrigado, Dr. Lourdes. Obrigado, Dr. Joaquim, pela essa explicação. Uma das coisas que o senhor levanta é o desenvolvimento de indicadores. Estamos a falar sobre o sistema de informação e como podemos calibrar os objetivos e a implementação de indicadores que nós todos podemos concordar desde o início. Não deveria haver surpresas. uma coisa que eu gostaria de partilhar é que nos sistemas e os barômetros do sistema, especialmente quando se vê o índice Ibrahim de governança, é um indicador muito importante que pergunta como as pessoas se sentem sobre governança. Em alguns países como a Ruanda, eles desenvolveram uma maneira de avaliar o que as pessoas pensam sobre a segurança que é provido para eles. Assim se vê qual nível a sua política está a ser implementada e se está a satisfazer as necessidades das pessoas. Isso é muito importante na implementação e na matriz. Muito obrigado por frisar a importância dos sistemas de informação. à última pergunta. Se o senhor pode falar sobre a monitoria e avaliação nesse contexto que o senhor pode frisar na monitoria e avaliação os desafios principais e como se supera esses desafios. O senhor está bem-vindo, Joaquim. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luca. Eu vou tentar responder de forma rápida à sua questão. Os maiores desafios num processo de monitorização e avaliação de uma estratégia nacional resultam fundamentalmente não se respeitarem os princípios básicos que estão subjacentes à monitorização e à avaliação. Normalmente estamos a falar de haver indicadores muito bem definidos, estaremos a falar de uma comissão de avaliação dotada do poder suficiente para proceder a esta avaliação, de uma comissão de avaliação que seja imparcial e um processo que seja transparente e aberto. Portanto, um dos primeiros aspectos básicos é quando estas condições não estão reunidas. Outro desafio muito frequente reside na cultura de sigilo que prevalece em muitos países onde muitos aspectos da estratégia de segurança nacional são considerados secretos dizendo respeito apenas a agentes da defesa e da segurança. Esta cultura tende a limitar o acesso de outros setores da governação e à sociedade civil a esta informação. De algum modo esta cultura de secretismo associada à perceção da sociedade civil em relação a frequentes abusos de poder das forças de segurança são geradores de desconfiança e medo e contribuem também para o receio de muitas pessoas em discutir as questões de segurança publicamente. Esta cultura é por conseguinte um forte obstáculo à avaliação de políticas públicas e de segurança mas em geral o secretismo ou o sigilo só se justifica nos níveis operacionais não se justifica nos níveis estratégicos como é o caso da estratégia de segurança nacional que deve ser transparente e inclusiva. Outro aspecto a considerar é que o desenvolvimento de uma nova estratégia de segurança nacional transporta consigo mudanças no setor da segurança e consequentemente uma reorientação de prioridades de recursos e o que vai suscitar perda de poder perda de protagonismo e também de recursos em alguns dos setores. Estes receios tendem a gerar resistência quer à sua implementação quer à sua avaliação. A melhor forma de combater este problema é o envolvimento de todos os setores na redação do documento e na elaboração das respectivas estratégias setoriais. Paralelamente há também diversos setores da administração pública onde é frequente olhar para a avaliação como uma fiscalização persecutória e não como um instrumento de melhoria o que leva as pessoas a atuarem de forma defensiva e não a colaborar com o processo de avaliação. Em outros casos as comissões de avaliação deparam-se com resistências de algumas agências em fornecerem dados necessários para que possam realizar o seu trabalho argumentando com razões da natureza legal que a lei não permite a disponibilização de determinados dados. Esta interpretação da lei é perniciosa porque não corresponde ao espírito da lei. Ela serve para defender o estado do perigo de ser divulgado aos adversários mas essa não é a posição de uma comissão de avaliação por essa razão é tão importante que a comissão de avaliação disponha da necessária autoridade recursos e capacidade técnica para levar a cabo a sua missão. A melhor forma de contornar a maioria destes obstáculos e desafios é alargar ou democratizar o conceito de segurança nacional de modo a tornar um assunto de discussão nacional e numa responsabilidade de toda a sociedade. em primeiro lugar com a extensão do conceito de segurança nacional tradicionalmente associado à defesa e segurança para um conceito holístico de segurança humana como um processo que abrange todos os setores da sociedade e da governação. Ao fazermos isto estamos a trazer todos os interessados ao processo. A segurança humana é a responsabilidade dos governos mas afessa todos os setores da sociedade e precisa de contribuições de todos os setores e há do interesse e da responsabilidade de todos os cidadãos. Portanto, a participação de todos os representantes da sociedade é um elemento fundamental para a sua elaboração quer para a elaboração como disse da estratégia quer para a implementação e finalmente para avaliar a sua eficácia porque a eficácia de uma estratégia de segurança nacional constitui um pilar para a relação fundamental de segurança de desenvolvimento isto é visa a toda a sociedade e é do interesse de todos. Muito obrigado. Sou o Luca a sua lhe palavra. Muito obrigado Joaquim. Muito obrigado Joaquim. Você respondeu muito bem essa pergunta você deu informações muito importantes para os participantes. isso também me dá acesso ao público de informações isso deveria ser feito com o legislativo e o que o público precisa saber se você tiver que ter uma política pública e depois uma transparência as pessoas deveriam ter acesso à informação e eu queria enfatizar isso para os participantes porque o setor de segurança é acessível porque é um compromisso do Estado-membro fazer com que os gastos militares sejam disponíveis para a ONU como uma maneira de ter transparência. Então o direito do cidadão de ter acesso à informação pública é fundamental. Joaquim muito obrigado por responder a essa pergunta agora vou passar para o honorável Jefferson sua informação não apenas com o setor de segurança mas o ilustre Jefferson é parte do parlamento e da Câmara dos representantes da Libéria ele trabalha com segurança com estratégia mas também trabalhou no comitê de finanças trabalhou com participação de estudo de casos do setor de segurança estratégica da Libéria ilustre Jefferson baseado na sua experiência no setor de segurança você poderia resumir o papel do parlamento em supervisionar o setor de segurança e porque esse papel é tão importante para melhorar a segurança nacional e dar uma melhor estratégia ilustre Jefferson boas-vindas muito obrigado muito obrigado Luca perdão está falhando Jefferson o papel do parlamento no setor de segurança e estratégia é uma amenda constitucional e foi reenforçada pelo nosso comitê de segurança nacional isso faz parte da governança do meu país antes disso o Libéria era um país que tinha apenas um partido onde tinha uma posição junto à sociedade civil não existia segurança tinha uma moção de um regime e a maneira como lidar com a segurança do ser humano houve muitos casos de abuso e violações de direitos humanos na história do meu país essa situação foi exacerbada e para mim a democratização de uma sociedade conseguiu enfatizar e um instituto militares policiais foi crucial para o crescimento democrático do país isso foi feito antes das eleições e perdão está falhando o palestrante o tempo para trazer atores da sociedade civil atores imprensa mídia órgãos profissionais e pilares para nutrir um governo democrático após a guerra as consequências junto ao Acra a questão foi levada mas todos os militares precisavam de uma reestruturação e foram construídos assim do início te falamos de transparência acessos oportunidades um balanço para todos os indicadores para com influência paz e segurança e foi com a necessidade de lidar com isso a segurança estratégica nacional junto com uma constituição militares forças de segurança nacional responsáveis no território junto ao parlamento um instrumento importante e o controle alocação de recursos que foi gasto por outros institutos com apropriação com contribuição de fundos do cofre público para ter um controle uma revisão de instituições militares trabalhou junto junto com o parlamento o poder do parlamento para garantir que o instituto seria estabelecido por uma execução de uma estratégia de segurança nacional e também monitorar o setor público para estabelecer uma comissão pequena que trabalhou junto com a população civil no oeste da África e com a comissão do CEDAL a composição da sociedade civil com a associação que teve um papel muito importante trabalhando junto com a polícia nacional atores da sociedade civil foram cruciais onde pudemos responsabilizar e fazer trabalhar com prestação de contas para o estabelecimento de um instituto e uma comissão e uma inteligência nacional com a participação civil sociedade civil participou em partes específicas para incorporar e garantir a supervisão então o parlamento exerceu controle com alocação o parlamento dedicou suas responsabilidades sociedade civil para reenforçar não foi somente limitado a uma legislação mas demos o poder à sociedade civil para que eles assumissem também a responsabilidade junto ao presidente da Libéria para um ato de informação pública e era parte dessa comissão instituição estadual e um conselho de segurança nacional você elaborou muito bem e você falou muito bem sobre a parte de controle da empresa você também falou e do constitucionalismo da sociedade civil que isso era necessário você também falou um ponto muito importante o orçamento é baixo isso é chamado um ato e a implementação de um orçamento no entanto é muito importante na minha opinião que as pessoas entendam é muito interessante ouvir como seu parlamento se envolveu com outros atores da sociedade civil por favor se quiserem fazer perguntas vocês podem escrever no chat para que possamos responder o maior número de perguntas possíveis a próxima pergunta seria sobre supervisão dos setores de segurança baseado na sua experiência pessoal trabalhando em comitêres diferentes qual foram os desafios do parlamento para supervisionar o setor de segurança para trabalhar com essas áreas junto aos civis quais são os desafios que você encontrou e como você sobressaiu alguns desses desafios seja breve a questão de confidencialidade a questão de confidencialidade e manter em segredo seria declarado para o público onde o parlamento quer fazer auditoria mas nós uma vez passamos para o DALOR para defender um conceito e que a demanda fosse restrita a confidencialidade esse acordo é uma linha entre os representantes que tem acesso a informação e aqueles que tentam ocultar a informação sobre segurança mas há sempre um diálogo que tentamos estimular alguns dos problemas que enfrentamos quanto à supervisão temos a questão de recursos o controle por parte do parlamento muitas vezes temos uma alocação de recursos essa questão é muitas vezes um problema o as nações unidas colaboram nesse sentido para ajudar a organizar uma comissão financeira o parlamento então cabe a eles supervisionar essa distribuição de fundos muito obrigado honrado Jefferson vamos falar mais sobre essas questões agora deixa eu passar a palavra para a doutora Fairley doutora Fairley dado o seu trabalho com DICAM e a revisão da caixa de ferramentas eu acho que o honrado Jefferson frisou alguns dos atores talvez você possa falar sobre alguns dos atores civis além do parlamento que se envolvem na supervisão do setor e talvez falar um pouco sobre o papel destes em todo o âmbito de governança muito obrigado muito obrigado doutor Luca a supervisão democrática é como uma rede de pesca muitas partes diferentes que são interligados além do parlamento que é um ator chave na supervisão democrática há cinco camas de monitoria ou supervisão numa democracia por parte dos civis o primeiro é uma estrutura de gestão interna dentro das forças de segurança é ali que começa a supervisão democrática são gestores de linha aqueles que estão na camada mais baixa para segurar que cada agente do estado desempenhe o seu trabalho como deveria conforme os padrões de conduta etc os gestores de linha pode ser a cadeia de comando na polícia serviços profissionais pelo qual os padrões de comportamento funcionam a nível das forças de segurança isso é o primeiro nível de supervisão democrática e isso inclui embutido nesses serviços outro aspecto que é supervisão interna independente isso poderia ser unidades de fiscalização investigação interna auditoria interna são funções de alto nível de gestão no âmbito das instituições para garantir certo comportamento e depois a nível superior a esse seria supervisão executiva e a maneira pela qual as forças armadas seriam sujeitas ao ministério da defesa como as forças policiais seriam sujeitas ao ministério de justiça ao interior ou se segurança pública dependendo contexto e como esse ministério responderia ao chefe de estado sendo presidente e o primeiro ministro talvez haja uma camada entre estes um assessor de segurança nacional por exemplo todas essas camadas de fiscalização executiva ajudam a formalizar a política mas também monitorar as que a política seja implementada de uma maneira correta outra camada relaciona-se às finanças a responsabilização orçamentária é importante e essa função é muito importante do lado executivo outro tipo de fiscalização democrática que ela provida por entidades independentes estatutórias são entidades baseadas no estado mas ante a lei tem um mandato independente para fiscalizar algum aspecto da governança pode ser específico as forças de segurança se tiver por exemplo o ombudsman que foca-se somente nas atividades das forças armadas ou uma entidade independente com um acordo mais geral comissão de governança um conselho de direitos humanos uma comissão de anticorrupção são todos exemplos de órgãos com mandatos independentes para fiscalização que envolvem atividades do setor de segurança que podem se tornar muito importantes como atores de supervisão outro aspecto é supervisão judicial isso é por um lado no setor de justiça quando há um caso de mau comportamento ou não cumprimento de uma lei atividades criminais por parte de alguém no setor de segurança ou alguém dos ministérios o sistema de fiscalização pode processar esses crimes e assegurar que não haja impunidade outro aspecto dessa fiscalização é supervisionar se as políticas as leis os regulamentos que são ali para gestar o setor de segurança estejam em linha com os princípios constitucionais da nação e ali está a legalidade verificando a legalidade da abordagem por parte do governo das agências de segurança isso tem dois aspectos e por final o que falamos no caso da Libéria que é muito útil é a fiscalização supervisão por parte do público sociedade civil os meios de comunicação e a cidadania em si que são atores importantes no âmbito da fiscalização ouvimos como a associação de advogados a Libéria se envolvem nesse sentido e também a supervisão parlamentar que age como uma fonte de educação e outros recursos com os meios de comunicação muito importante que haja um debate um diálogo crítico mas respeitoso no âmbito público isso é importante entender que haja um debate de duas vias não é o setor de segurança dizer para a população como eles deveriam ver as coisas como eles deveriam perceber a segurança mas todos a ouvir um ouvir ao outro o governo a ouvir a sociedade civil sobre as questões de segurança são esses os cinco pontos de gestão estatutório judicial e a fiscalização pública e depois temos a supervisão parlamentar muito obrigado da doutora Farrelly por elaborar essa questão dos diversos atores é muito importante essa das duas vias de comunicação especialmente em luz da falta de confiança muitas vezes por parte da cidadania é importante esse papel da sociedade civil que seja levado em cada segunda pergunta pode erguer-se sobre o que já foi dito sobre o sistema de monitoria e a implementação da estratégia de segurança nacional você poderia falar mais sobre a designação desses papéis e partilhar conosco sobre esses mecanismos de monitoria sim cada sistema é um pouco diferente em termos de como em termos de gestação gestação perdão como é implementado no contexto isso terá um efeito no sentido de como a monitoria e a implementação ocorre e há muito também muita variedade em volta dessas questões por exemplo uma comissão de redação pode se tornar uma entidade de monitoria podem receber um mandato muito importante político pode se responsabilizar pela monitoria da implementação do seu documento talvez uma autoridade executiva muitas vezes responsável pela monitoria e implementação de uma estratégia de segurança nacional isso talvez queira dizer que é um ministério encarregado de fiscalizar a estratégia talvez haja um gabinete mais elevado para coordenar ou isso é gestado diretamente do gabinete de uma autoridade executiva sendo o primeiro ministro o presidente também pode ser o caso em alguns contextos que haja uma comissão parlamentar que tem um mandato para monitoria de segurança que se torna um órgão de monitoria para uma estratégia de segurança nacional pode ser uma comissão com mandato permanente como a comissão de forças armadas ou uma comissão provisória para aquele único propósito ou uma entidade independente isso às vezes ocorre em alguns contextos em que um think tank ou uma organização de sociedade civil tem a responsabilidade de elaboração da estratégia de segurança nacional pode ser que eles sejam responsabilizados com a gestão e a monitoria isso aconteceu na Libéria o que é importante é entender que não é tão importante onde institucionalmente a responsabilidade para a monitoria é atribuído o que é importante é a qualidade do sistema de monitoria que isso seja realizado o primeiro é quem for responsável por monitoria tem que receber a responsabilidade direto por essa tarefa a nível mais elevado precisam ter um mandato claro e o processo é responsabilidade para realizar essa tarefa como também os recursos necessários tem que ser disponibilizado isso envoia apoio no nível mais elevado tem que ter também um poder de alto nível e interesse para executar essas funções e também quem estiver responsável para essa monitoria precisa ter certos poderes precisa ser haver comunicação com o público em volta do papel de monitoria para que haja um debate nacional também ajuda se eles tiverem o poder para fazer recomendações se tiver autoridade para resolver conflitos e a superar impasses à medida que esses ocorrem depois tem um aspecto de legitimidade quem for responsável pela implementação da estratégia precisa ter a atitude com o conhecimento o respeito por parte do público do setor de segurança e assim ter uma abordagem inclusiva com o público e a sociedade civil para gozarem da legitimidade e também acesso à informação que é crucial para um processo de monitoria eficaz onde ocorre essa monitoria depende ou terá um efeito sobre acesso à informação que a autoridade pode ter e isso envolve confrontar o problema de segurança já falamos sobre isso os detalhes de implementação de uma estratégia podem ser sigilosos mas há maneiras pelas quais a monitoria pode ser eficaz dentro de uma esfera fechada de pessoas que tenha que foram que tem autoridade de ter acesso à informação enquanto respeitam o sigilo operacional e precisa-se ter também o conhecimento técnico certo para que entendam os vários níveis em que trabalham e o atitude certo suficientemente forçosos para poderem enfrentar interesses que sejam a impedir o seu trabalho essa é uma resposta um pouco longa mas acho que é útil sua resposta foi excelente eu acredito que os participantes também entendem esses problemas mas é muito importante falar sobre isso é importante enfatizar esse assunto essa parte onde você falou do conhecimento técnico da atitude é muito importante pois é um setor muito difícil é difícil navegar por esse setor então é importante ouvir e entender o que está acontecendo é muito importante um apoio público é importante para ter acesso a tudo isso a última pergunta doutora eu sei que é difícil dar apenas uma resposta para os participantes com que frequência uma estratégia de segurança nacional deveria ser avaliada essa pergunta é difícil é uma pergunta que depende do contexto cada contexto será diferente mas existem alguns princípios que são importantes vocês podem ver um gráfico que foi retirado das suas ferramentas onde fala do ciclo de implementação e monitoração coordenação implementação de partes interessadas diferentes estratégias para implementação e o progresso no monitoramento de acordo com o mecanismo de SN e finalmente o processo de implementação que incorpora aprendizagem e experiência obtida com a monitoração e faz com que esse processo seja um organismo vivo é um documento vivo que está sempre sendo adaptado à segurança nacional e ao seu contexto também trabalha com os recursos e a capacidade dos atores envolvidos na realidade o que isso significa o que significa é que tem que ter uma estratégia todos tem que rever essa estratégia a estratégia pode ser revisada com uma frequência no entanto não é muito útil porque é um processo intenso e porque a segurança nacional precisa de um planejamento a longo prazo por exemplo precisa de licitação desenvolvimento isso é um processo muito longo que precisa levar em consideração um planejamento de segurança estratégica mas qual é a função que isso tem numa linha de tempo diferente a estratégia muda com frequência não irá funcionar muito bem ao mesmo tempo se não rever essa estratégia com frequência irá lidar com uma falta de eficácia e poderá ser perigoso para um setor de segurança estratégica pois não anteciparão a mudança no ambiente da segurança então a pergunta é precisa ser feita com frequência para garantir que as mudanças necessárias estão acontecendo e que precisam ser eficazes mas como fazer com que essas forças de segurança sejam mais eficazes e a curto e médio prazo se tornarem algo a longo prazo isso pode mudar às vezes a estratégia de segurança nacional ao serem desenvolvidos vem com uma linha de tempo já pré-determinada por exemplo cinco anos nesse caso talvez tenha um período de revisão no meio e uma no início e a data será pré-determinada pelas partes que participam disso isso pode ser uma boa prática se o comitê tiver uma matriz para implementação que irá definir pontos chaves nesse processo alguém precisa estar confirmando se esses passos foram implementados implementados se saber se esses pontos chaves estão sendo de acordo com o prazo precisa também ter certas leis regulamentos que necessitam de implementação de estratégia e às vezes um novo governo uma nova administração irá rever estratégia de segurança nacional em alguns outros sistemas pode estar de acordo com o ciclo de orçamento talvez um ciclo a longo prazo mudanças orçamentares que irão rever a estratégia ou às vezes pode ser ter um limite um prazo e finalmente como determinar com que frequência será revisado seja quando tiver uma necessidade ou quando houver desafios no ambiente de segurança que pode ser estratégico regional de maneira que o setor de segurança se adapte alguém dentro da administração será responsável por monitorar doutora ferli muito muito bom a sua conclusão da nossa conversa e para avaliação como você falou depende do contexto e na estratégia em si obrigada ou muito obrigado e muito interessante ouvir com que frequência deveríamos fazer essa revisão agora vamos passar para a parte de perguntas das respostas da E a outra coisa. que a gente tem mais ou menos aqui dentro da minha dourada. E também, toda a dourada, a três, em torno desse programa, eu ainda espero que vocês gostam de ter essa dourada de todas as douradas, e já que vocês gostam de ter dourada nesse momento, que vocês gostam de ter feito com essa dourada. E também espero que vocês gostam desse programa e que vocês gostam de ter um outro programa. para que nos faça uma estratégia e estratégia. Nós, nesta na descrição da África, eu espero que você possa dar uma olhada. E a gente que você pode dar uma olhada. E a gente que você pode dar uma olhada. O que você pode dar uma olhada. E eu vou te dar mais informações sobre o que eu vou te dar mais E depois da edição, eu vou te dar mais informações sobre o que eu vou te dar mais Eu vou te dar mais informações sobre o nosso site e o nosso site Então, todos os sites estão disponíveis para o site E também tem também programas outras para o site E tem programas que podem ser usadas para vocês E se inscreva no canal e se inscreva no canal e também cumprindo vocês, Obrigado. 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 Obrigado.